O microfone tá ligado? Então vem aqui comigo Bom dia, hoje é segunda-feira O tempo tá meio chuvoso A gente já treinou Já esqueceu o guarda-chuva no hotel É, mas tava tipo zero precipitação E tá chupiscando Se Deus quiser vai parar E agora a gente tá indo tomar café Num lugar que eu dei uma pesquisada No Foursquare Só que eu tô com um pouco de medo Porque ontem, como eu falei Eu tinha pesquisado vários lugares ilegais Os lugares estavam fechados Mas pelo menos a gente conseguiu Achar um lugar legal pra gente jantar E aí agora a gente tá indo lá E vamos ver se Se o lugar de fato é legal Eu acho que é bem legal mesmo Estamos chegando no Roma agora Vamos ver as exposições Aquele bababá cultural Hoje finalmente a gente tá começando aí nos museus E eu tô morrendo de fome A gente vai demorar aqui dentro Mas como um bom designer Um bom publicitário formado E um designer É minha obrigação ir lá E a Roberta também Porque ela é arquiteta E é isso Beijo A gente tá indo agora Na Protein Bakery Que é uma padaria Que com várias coisas de proteína e tal Como nome Já dá pra ver, né? É A gente veio na Protein Bakery, né? Que eu falei que a gente tava vindo E a gente teve um pouco de dificuldade de achar Porque a gente tava achando que tava sendo no meio da rua Só que na verdade fica dentro de um prédio E fica tipo no terceiro andar Então a gente ficou assim Olhando pro aluno Cadê, 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 cadê Aí a gente viu o número 20 Entrou Enfim, agora a gente tá pegando o elevador pra subir E ver Eu confesso que eu fiquei um pouco triste Porque eu não gosto de coisas que estão dentro Tipo, de um prédio Que você tem que pegar o elevador Eu gosto de coisas tipo no meio da rua Pra ver o movimento Mas vamos ver Enfim, a gente veio até aqui Vamos, 310 Puxamos Não apagado Tipo, tem que ligar pra eles Ai, cara, eu não vou ligar Né? Não, nada a ver Ai, vamos pôr do outro lado da rua Tem aquele spoon Eu já ouvi falar O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que eu tô com fome Muita fome Vocês estão ficando com fome pela gente? Eu vi o nosso feio O que vocês acham? O Roberto Pacheco Que tá querendo ver aqui Há 3 dias Não, eu tô querendo ver aqui É muito tempo Tipo, muito tempo mesmo Eu fiquei triste, na verdade A gente tá agora na Union Square Hoje é segunda Dia de feira Dia de feira Então, estamos aqui na feira, fica a dica, segunda-feira na Union Square, Farmer's Market, diversas coisas direto dos produtores, tem folhas, e a Beta acabou de achar a coisa pra gente comer e engordar, ela é boa nisso. Vamos ver, são tipo muffins veganos, mas acho que tem tudo que tem açúcar, até onde eu consigo ver, mas vamos dar uma olhada no que rola aqui. Bom, feira vista, estamos indo pra Estátua da Liberdade, então não podemos enrolar muito. A gente tá chegando agora aqui, acabamos de passar pela segurança pra pegar a barca, pra ir pra ver a Estátua da Liberdade. A gente decidiu por não, cara, a barca tá saindo, então a gente tá meio que correndo, falta um minuto pra barca sair. Estamos atrasados, yay! É, então, bom, a gente tem que correr agora. É do Rodrigo. Ela vem com o Rodrigo correndo lá atrás. Vambora! Já corremos... É aqui na nona. Já... nona? Ah. Já corremos no Central Park hoje de manhã, agora são nove e meia, nove e quarenta e alguma coisa. A gente tá indo... É, a gente tinha que ter acordado às seis, não conseguiu. Vamos acordar só... que horas? A gente foi acordar às sete e meia. Mas não foi tão ruim também ontem, a gente foi dormir pra lá de uma da manhã. É, a gente foi dormir bem tarde, então acabou que foi legal ter acordado essa hora, que deu pra, pelo menos, dar uma descansada maior. Agora a gente tá indo tomar café da manhã no lugar aqui perto do hotel, que é o Egg Shop. É um lugar que eles, pelo menos o que me parece, é que eles fazem ovo de tudo quanto é jeito. Então, parece que é bom, né? É a primeira viagem que eu tô usando. Bom, era mentira, da Roberta. Então, eu... Eu tô com muita fome, meu estômago tá tipo... Eu quero explicar, eu quero explicar. A gente chegou na esquina, onde deveria ser, e eu fiquei olhando pra lá, ela ficou olhando pro outro, e não tinha nada. Eu quero me justificar, tá? Eu nunca uso o Poursquare, eu nunca tinha usado o Poursquare em viagem. Mentira, tinha sim, quando a gente tava em Alice, eu usava. Mas eu usava, tipo, quando você me pedia pra verificar algum endereço. Ou seja... Aí eu falei assim, nossa, usar o Poursquare... Escutem o Rodrigo. Usar o Poursquare é uma boa ideia. Aí eu falei, bom, vou usar. Só que eu não sabia que o Poursquare é super desatualizado. Você usa o Google indiscriminadamente? Não, você verifica o resultado que você recebe. Aprendam com o Nerd. Não confiem 100% nas informações que vocês veem na internet. Sempre deem um double check. Não confiem 100% nas informações que vocês veem na internet. Hoje viemos almoçar aqui no Itali. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui dentro. O que é o Poursquare é o Poursquare é o Poursquare é o Poursquare. A gente vai ter que comer alguma coisa de Nutella. A gente veio aqui no The Counter. The Counter. The Counter. E é uma hamburgiria. E é muito legal, assim. Eles têm várias opções de hambúrguer já prontas. Mas você também pode montar o seu hambúrguer. Você escolhe a sua carne. E tem, tipo, várias opções. Ah, tem vegetariana também. Tem, é... Ah, e tem de turkey. De perua. Você escolhe o seu queijo, o seu molho, os seus toppings. Você pode substituir o seu pão por uma salada. E tem pão integral. Tem pão sem glúten, enfim. Ela não quis falar, mas é óbvio que foi o meu escolhido. É óbvio. Essas escolhas boas sempre são minhas. Bom dia. Bom dia. Hoje estamos indo para o Brutem daqui a pouco, de metrô. Então, a gente veio tomar café pertinho do hotel. É, tipo, uma rede bem grande. Tem vários lugares da cidade. E eu acho que dá para tomar café da manhã. Dá para almoçar, jantar, enfim. Tem, tipo, salada. Vamos... A gente vai ver como é que é. O Bruno tinha falado mal. Eu acho que ele nunca entrou, tá? Ele nunca entrou aqui e fica falando mal. Aí ele falou, não, não vai lá que é tudo igual. Não é não. O melhor lugar que a gente já veio tomar café da manhã até agora. A gente tem que ir no comer, a gente já sabe que é bom. Ah, não. Mas pelo menos pelas opções, está bem na pena. Bagon integral. É, ovo mexido com queijo mussarela. E um muffin de abóbora. Agora é hora de comer. Eu fui tomar um anti-inflamatório que eu sou alérgica e aí eu fiquei assim. Vai melhorar. Bom, hoje é a nossa última noite. Infelizmente. Infelizmente. A gente vem no mediterrâneo de novo, porque a gente gosta muito de comida mediterrânea. E aí assim, aqui o esquema é... As entradas são tapas. Você pode escolher uma, quatro, cinco ou seis. E aí você faz uma combinaçãozinha. Tem várias opções legais. E vem servido num pão pita quentinho. Vamos pedir um prato. Estamos muito, muito, muito cansados, com muita fome. A gente não almoçou. A gente não almoçou. A gente almoçou sim. Vamos ver se a Roberta lembra. Vai. Hummus, baba ganoushi, quinoa, tabula de quinoa, espinafre com feta. E esse aqui é walnuts com pimentão. Isso. Gente, temos uma observação pra fazer. A gente parou o jantar no meio. Para de comer. Pra falar. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É o melhor restaurante que a gente vê em Nova York. E olha que o outro árabe que a gente comeu era muito bom. Mas isso aqui é tipo... Não, isso tá tipo bizarro. Tá muito bom. Tá sem noção de como... Se vocês gostam de comida árabe, tem que vir. A comida é bem temperada. Bem servida. E é maravilhoso. Muito bom, gente. E a gente não mostrou o negócio de cogumelo que veio. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que é misturado com arroz, mas é muito bom. Tá maravilhoso. Comida assim nunca fica muito apetitosa vendo. Mas tipo, tá muito boa. Muito boa. Aprovado, gente. Tava muito boa a comida. Foi uma ótima forma de se despedir de Nova York. Tava muito gostoso. Tava muito gostoso. Gostei. Noitinho sempre pode. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado de todas as dicas que a gente deu. Agora a gente vai voltar pro hotel pra fazer mala, que amanhã cedinho a gente já começa a se preparar pra ir embora, infelizmente. Porque foi a primeira vez que eu vim pra Nova York e a Beta já tinha vindo algumas vezes. É muito diferente das outras cidades dos Estados Unidos que eu já tinha ido. Principalmente porque você faz tudo a pé, né? Aqui a gente tá acostumado a fazer tudo de carro. Sempre tem que alugar carro, carro pra esse, carro pra aquilo. Então assim, você fica muito cansado. Muito. E a gente foi pra... Eu fui pra academia todo dia. Hoje a gente alugou bike. É, hoje a gente alugou bike pra pedalar. Então assim, eu tô acabado, sabe? Não descansei, mas porra, valeu cada minuto. Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir o nosso vídeo. Assinar o nosso canal. E se vocês tiverem sugestões de temas, de até cidades que vocês acham que seria interessante da gente, enfim... E pra conseguir fazer um pouco disso que a gente tenta mostrar pra vocês, que é viver mais saudável, mesmo tendo uma vida normal. Não que a nossa não seja. Fala pra gente. Valeu. Beijo.